Por falar em violência contra a mulher, o delegado que investiga a morte da médica de Telflotone no estado do Espírito Santo, lembra desse caso? Ele anunciou novas ações para elucidar o feminicídio. São as diligências, desdobramentos que vão acontecendo até chegar na real verdade do que levou a esse crime. O crime foi registrado no fim de semana em Colatina, que é na cidade de Capixaba, estado vizinho nosso aqui, o Fantone penso em detalhes. Mas, Fantone, cada vez que a gente vai mexendo nesse caso, né, Fantone? Vai evoluindo, trazendo novidades. Suponho que a família fica mais aborrecida lá por tocar nesse assunto, mas tudo visa alcançar a verdade do que aconteceu, né, Fantone? Muito bem, Nicolás, o delegado que está à frente das investigações, ele está fazendo um estudo mais detalhado, com ações mais detalhadas, no quarto, onde o casal estava na noite do crime. Isso porque a necessidade de se verificar, ontem ele fez uma inspeção, fez uma perícia, inclusive com a utilização de luminol, para verificar manchas de sangue, porque, para montar essa dinâmica do que aconteceu, os hóspedes do hotel reclamaram de barulho na noite em que o fato aconteceu. O fato é que a médica psiquiatra, ela foi à cidade de Colatina para fazer um exame especializado, um tratamento que ela vinha fazendo, o exame deu tudo certo, e, após o exame, eles saíram com o marido, a médica e também o motorista, eles foram até uma churrascaria, se divertiram e depois voltaram para o hotel. E a proposta seria que, no dia seguinte, eles retornariam para Minas Gerais. Só que, durante a noite, no início da noite, os hóspedes reclamaram de muito barulho, a confusão semelhante à briga dentro do quarto. E, a um determinado momento, esse barulho cessou, e, no dia seguinte, aí sim, o marido vai até a recepção e pede para acionar as autoridades, no caso, o SAMU, porque ela tinha passado mal. O detalhe é que, antes, ele havia acionado o motorista, pedindo socorro, porque a médica, a mulher dele, teria sofrido uma queda dentro, o motorista foi até o quarto, olhou a situação e, a partir daí, é que acionaram o SAMU e acionaram a polícia e, aí, começaram as contradições da aversão entre o motorista e o marido, o ex-prefeito de Caturgi, Fúvio Luziano. O detalhe é que, justamente, essas contradições foram decisivas para que a justiça mantivesse os dois, após a audiência de custódia. Aí, já passou para a condição de prisão preventiva para que a polícia possa avançar. O delegado, que está à frente das investigações, quer também o resultado do exame da autopsia. Ele quer também a investigação desse material, em pó que foi encontrado dentro do quarto, os frascos de embalagens de medicamento. Então, tudo isso vai ser verificado para que o delegado possa tomar um posicionamento. Ontem, também, ele fez contato com a polícia civil aqui em Teoflotone, com alguns delegados, para saber se havia algum registro de alguma ocorrência envolvendo o casal aqui. Então, na delegacia de mulheres, delegacia especializada de atendimento à mulher, não. Mas, em outra delegacia, sim, havia um pedido, a informação de que, inclusive, foi feito um pedido de uma medida protetiva em relação à médica, mas que essa medida protetiva não foi deferida pela justiça. Nós estamos buscando informações do porquê que ela não foi deferida. E, agora, já surgem informações de que, realmente, o comportamento do fúvio, do marido, em relação à mulher, não era aquele comportamento equilibrado, que eles tinham alguns desentendimentos, a ponto de chegar a vias de fato, agressão, lesão corporal. Então, tudo isso está sendo investigado, todos esses lados, essas informações. O advogado contratado pela família já começou a fazer gestão, juntamente com a polícia civil, para poder passar essas informações. Tem que ser feita uma verificação, também, nos ambientes, no apartamento da médica. Então, vários ambientes serão verificados nas próximas horas, para buscar informações sobre o que aconteceu, apesar de que... E, além de tudo isso, Nicoméde, o pai insiste de que, realmente, o pai da médica insiste de que, realmente, o genro tinha um comportamento muito agressivo, muito violento, incompatível com as imagens das redes sociais, ou do que, até mesmo, ele apregoava nas redes sociais em relação à paixão pela mulher que tinha a Nicoméde. É, Fantônia, a gente vai entrar, né, nessa esfera, eu sempre falo, hoje está muito em moda essa questão de influenciador digital, né, eu falo que eu sou influenciador real, porque, ali, na hora da foto e rede social, é tudo sorriso, né, a gente não sabe bem como é que as coisas funcionam lá entre as quatro paredes. Por isso, então, o relato da família vai ser fundamental, né, o delegado vai ficar atento a isso, tanto que a família contratou esse advogado que vai funcionar como um auxiliar aí, né, solicitando, requisitando, perícia, essas coisas, depois, lá no futuro, pode ser que funcione até como um assistente de acusação do Ministério Público nos casos de homicídio. Isso é possível, de acordo com o Código de Processo Penal. Outro detalhe, né, Fantônia, que chama a atenção demais, né, você falou da necropsia aí, é que o corpo, o corpo humano, mesmo depois, né, já sem vida, ele revela ao médico legista sinais do que aconteceu, né, o que tenha sido a lesão que gerou a morte, se foi envenenamento, se foi uma pancada na cabeça, se foi uma perfuração, o próprio corpo vai responder isso. Por isso, importante, esse exame de necropsia é realizado aí pela Medicina Legal, que é especialista nessa matéria. Alguns falam necropsia, né, mas é necropsia. Obrigado, viu, Fontônio? Por sua informação, acompanha esse caso de perto, a gente pede, mais uma vez, desculpa às famílias, né, envolvidas aí. Enquanto a justiça vai desdobrando, a gente vai atualizando o caso aqui. É nosso dever no jornalismo acompanhar esse caso, que marcou muito essas cidades aí, né, onde os atores desse crime são nascidos, criados, né, têm amigos e familiares. Obrigado, viu, Fontônio? Por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta comigo no Balanço Geral.